O review do Lorde Zed né, galera, eu, essa figurinha do Lorde Zed né, ele foi lançado né, Tio Peck né, que já fez o review do Gorda, do Imaginext né, galera, a versão, a original do Lorde Zed já foi revelada nos quadrinhos, recentemente, da Spider-Heads tá, então foi revelado que ele é um ex amigo de Lorde Zed né, ele foi, até na série TV fala né, ele foi corrompido pelo mal, que esse corpo dele, ele foi queimado né, pelo que está o céu, porque ele foi tentar tocar pelo que está o céu, quando ele tocou, o que está o céu, queimou o corpo dele, Então, eu só não lembro como chama ele, a versão, ou a versão, antes de ele se tornar, Lorde Zed, tá, mas antes de ele se tornar, ele é azul, mas também é, privada versão do meu dia esqueleto, visão bem esquisita né, Esse cara é, não, galera, ele vem de acessórios, aí ele vem com essa lança né, que é a lança Zed né, ele, né, essa lança dele né, essa lança, esse cajado dele né, que ele lança os feitiços, que ele quer os monstros, E, e, e tem assim, tá, que ele vai retornar né, na, 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 na temporada atual né, que vai ser esse, esse segundo semestre, semestre, que é, Power Rangers Cosmic Fury, que é, né, que é aquela saída, a saída, que ele vai ser o vilão da saída né, então, ela é, ele, né, ele foi o primeiro vilão né, O original, o original americano tá, ele, aqui né, esse aqui que é bom, é, de um Z, aqui tem, a gente consegue ver o cérebro dele, Bem, aqui o esqueleto né, os ossos, E, tem assim, o dublador dele, após oécnome, o cara morreu, acho que eu também, o dublador dele, não sei se, O, bebê, aqui do Brasil, acho que eu também, acho que morreu, A lança, ele pode, ah, o cajado né, pode ficar em, O Pokémon, né? Mas... O... Quando ele foi apresentado, né? Ele tinha os bonecos de massa O boneco dele, né? Que é os bonecos de massa Tinha os bonecos de massa, né? No peito Os Avengers Os bonecos de massa Destruiam, né? Se ela explodir, né? Se destruir, né? Então... Interessante isso Então... Interessante, né? Que o Lord Zed também Depois, no final Do espaço, né? Ele... Ele passou tudo bem O NG, de novo, não Reginou ele, né? Mas agora ele voltou, né? Na versão do passado, né? E lá ainda no filme É... Galera, as articulações, tá? As articulações e banais Na imagem do NXT, tá? Galera... Cabeça... Os dentes, né? Cabeça, tá? Mexe... Baço aqui Perto aí Mexe aqui também É... O... Punho Mexe aqui também O... O... A perna também, tá? A articulação, ela junta, tá? Então... Tem mais dois minutos pra gente, tá? Vamos ter em pé visto dois minutos Mas... Galera, deixa o like, tchau Um... Tchau